Elzy! Elzy! O meu avô é com outra tenda! Já podemos acampar! Onde é que ela está? Está ali! Com o meu avô! Oh! Já passámos bons tempos, eu e esta tenda... Oh, avô! Como é que isto se monta? É assim? Depois, precisamos de uma para pôr em si. Agora, mantém isso firme, enquanto eu... Não me lembrava disto ser tão difícil. Agora, erguemos-la. Assim! Ah, isto traz-me recordações. Lembro-me de quando fui acampar na parte mais obscura da África. África? Quando? Oh, isso foi há muito, muito tempo. Ia numa expedição para a selva mais profunda e sombria, com esta tenda. E numa noite, dei por mim, rodeado de animais selvagens. Que tipo de animais selvagens, avô? Oh, tu sabes o costume. Grandes e ferozes, com dentes assim. E então, o que é que aconteceu? Oh, engoliram-me, com botas e tudo. Avô? Não, claro que não engoliram. O que não se podem esquecer no que toca a animais selvagens, é que eles costumam ter tanto medo de nós, como nós temos delas. Então, quando me rodearam, eu decidi assustá-los. Assim. Lidamos assim com animais selvagens. Agora, vamos acampar! Avô!